Olá, Agenda Cinema no ar! E pra começar, esse final de semana estreia mais um filme da franquia MIB Homens de Preto. Dessa vez não teremos Will Smith no papel principal, mas quem chega pra saga nova é o ator Chris Hemsworth, sim, o Thor. E a parceira dele será a atriz Tessa Thompson. Há 20 anos, vocês apagaram as memórias dos meus pais, mas não apagaram a mim. Por décadas, a agência Homens de Preto protegeu a terra da escória do universo, mas agora precisa lidar com a maior das ameaças, um traidor justo quando a agência torna-se internacional. E é neste contexto que M tenta se tornar agente, já que teve uma experiência extraterrestre quando jovem e não teve sua memória apagada. Quem vai ajudá-la nesta jornada é o atrapalhado agente H. Vai ficar com o agente H. Bora! O mundo não vai se salvar sozinho. Eu dirijo. Mas... Se você gosta de terror, olha só essa dica. Desde que perderam um bebê, o que Hannah e seu marido Benjamin mais querem é tentar ter outro filho. E pra isso, ela conta com a fé que tem em Deus. Uma epidemia assola a região onde moram, e a culpa recai imediatamente sobre os judeus. Hannah tenta usar de seu misticismo para convocar um golem, sem saber que a criatura é muito mais perigosa do que pensa. E crie-se-nos um golem. E o homem que se torna no fogo, será engolido em fogo vivendo. Deixe-se vida. Agora essa dica é pra você que curte drama. Antônio Bandeiras estreia Dor e Glória do diretor Pedro Almodovar. Se não te vas, chamarei à polícia. Alberto, te dou os direitos para interpretar a edição. Salvador Malo é um melancólico cineasta em declínio, que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida quando seu passado retorna. Entre lembranças e reencontros, ele reflete sobre sua infância na década de 60, seu processo de imigração para a Espanha, seu primeiro amor maduro e sua relação com a escrita e com o cinema. E do drama, a gente vai para a comédia juvenil. Uma ótima nostalgia para o pessoal do ensino médio. Olha aí. Duas grandes amigas, conhecidas por serem os maiores prodígios da escola, estão prestes a terminar o ensino médio. Faltando poucos dias para o grande momento, elas percebem que estão arrependidas por terem estudado tanto e se divertido tão pouco. Determinadas a não passarem por todo esse tempo sem nenhuma diversão, elas decidem correr atrás dos quatro anos perdidos em apenas uma noite. E para fechar, tem suspense com a atriz Chloe Moritz, a eterna hit girl do filme que cast. Frances é uma jovem mulher cuja mãe acaba de falecer. Recém-chegada a Manhattan e cheia de problemas com o pai, ela divide o apartamento com a amiga Erika e trabalha como garçonete de um luxuoso restaurante. Um dia, voltando para casa, Frances encontra uma bolsa abandonada em um dos assentos do metrô. E ao devolvê-la, acaba iniciando uma amizade improvável com a dona do acessório, uma senhora viúva chamada Greta. Os problemas começam a surgir quando Frances percebe que a necessidade de atenção de Greta é muito mais perigosa do que ela imaginava. O que? Você encontrou isso?